Tomeiro cuuuu! Linha embaralha saindo! Caraca, véi! Que impossível! Quando o seu vez vai atrás... O problema é que o grande é que tá começando. Cara, não, o problema é uma porca dessa. Aí, não sai, não. Aí, não sei o que aconteceu de ler. E o que ainda tirou o espaço? Aí! E se você sacava, resolveria a sua vida? Ponto, ponto, ponto. Não, não, não. Tem, penta. Como é que eu vou mudar de época das coisas assim? Caraca, fio. Boa, tio. O que? Ah, sim, eu lembro, eu lembro. Que mostra o reino da saída. É, em que hora saída. Lembro. E eu tava bem na hora da época das caras da saída. Mas, gente, eu já tava lá. Eu acho que o buscador vai sair mais. Vai, tá. Isso se não sair, não vou conseguir sair lá. Isso porque o pior é que é que você sair mais. Ah, sim. Tu vai usar o ponto de vista do lado? Tu vai usar o demônio? Não, não é só o demônio. Não, não é só o demônio. Não é feito o nosso. O demônio, resolve no mundo se fizer uma versão mais rápida. É, não é, não é. Tá no meio ambiente, é mais opensível. É, não é. Resolve o seco, velho. Então funciona no meu direito. Funciona. Eu não consigo. Como é que isso aqui sai? Que encosta que ativa no monstro que tá no cimiteiro. Tá manilho ou o que tá no cimiteiro aí? O que tá no cimiteiro aí? Comanda. Aí é tipo perfeito. Tem que sair aqui porque o atu não sabe nada. Ele não entra mais. Tem que sair aqui. O deputado tem que ir. Tem que sair aqui, né? Tem que sair aqui no cimiteiro. Não, porque é tipo no cimiteiro. Não, porque é tipo no cimiteiro. É que é isso aqui. Aqui, se você não deputado... O monstro se não dera não pode vir. Só o monstro e o nosso parque aqui, eles não moram. Pô, caralho! E bota contra o topo! Caricente! Utopia! Pega ali a boxe, pega 25% Abra a boxe daí, eu te ensino! Adriel, tiro o braço! Beleza! Perfeito! Perfeito! Tudo aí, sai lá! Aí é o que faz, remoto, faz o dedo, o dedo, o dedo, o dedo... Chaco não! O caralho! A galera faz, invoca o efeito, né? Beleza! Chato! A finish! É! 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 Mentira aí! É! 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 Me deu caralho! Heavy stock nem é até mim! Voltou os trechos em tempo. Sony. Ah, 3 ou 2? Power, o que volta. O que volta. Revolve 3. Você tem uma moda agora, Pei? Ela foi revocada este aqui. Ela foi especial, pelo efeito do... Não, é só que não era normal. Não, não poderia ser não. Não poderia ficar enrotado. Você acha que não poderia atacar a dúvida que ela é normal? Son, flip, son, ou expressão. Acho que eu roubei alguém aí. Eu tenho uns que reinar que você taquei. Só meu filho. Maravilha, meu. Tá, hein? Ah, meu filho. Vamos dar... 1... 2... 2... Abri ou é fechado? Não, abri. São só 25, viu? São 25. São 25. Deixa eu botar aqui. Agora, só no nosso trabalho. Tá, só no nosso trabalho. Tá, só no nosso trabalho. Baixo e fica. Um... Game 3? 1... 3. É, Game 3. Será que eu brinhei a sua Star Becker? Obrigado. 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 Obrigado.